Eu comecei a fazer teatro, eu não entrei para fazer novela, eu entrei para fazer teatro. Comecei a fazer teatro e comecei a fazer cinema porque eu fazia cinema na ECA. E aí eu comecei a fazer cinema junto, comecei paralelamente, peguei aquela fase da Boca do Lixo, na São Paulo, comecei a praticar junto com a escola. Da Boca do Lixo, foi lá que começou a surgir a porno chanchada? Como é que foi a história da porno chanchada? Porque sempre eu escuto as pessoas contando e nunca ninguém conta. A porno chanchada, na verdade, era uma comédia erótica. Então, não é porno, não tinha... Existia um ou outro mais porno, Davi Cardoso e tal. Tinha uns caras que faziam uma coisa um pouco mais ousada e tal. Mas era uma coisa assim, mas era comédia ligeira, erótica, que fazia com que o Office Boy saísse do trabalho e fosse no cinepiranga matar serviço e pagar uma bilheteria para o cinema brasileiro. Olha só, coloca aí, coloca na tela, por favor, a capa de O Bem Dotado, O Homem de Tu. Essa é uma comédia ótima. Essa é uma comédia muito boa que eu fiz com o Zé Miziara, que era... E a Valéria Adelia. Quem é? Valéria Adelia. Uma moça que era de Bauru, que eu conheci ela lá. Não, não é esse filme. Não foi esse? Está confundido, hein? Não é... Valéria, acho que ela fez o... Como é que chamava aquele... Elas são do baralho, mano? Sei lá. Sei que ela fez um filme contigo e eu a conheci lá... É, eu lembro Valéria. Valéria, eu lembro desse nome, mas não foi O Homem de Tu. Não, não é tão... Eu acho que foi outro filme. Foi outro. Você fez A Dama do Lotação? Fez. Caramba, não lembro. Eu nem brava também. A Dama do Lotação, inclusive, jovens, gosta de cinema, assista, porque é... Mano, eu acho demais aquele filme. O Neville é um ótimo filme. Falar que é verdade, aqui, Zé Delivery, está começando com a gente, nosso parceiro. A gente pediu no começo aqui, lembrando que tem o cupom. Se você não pediu no Zé Delivery ou se você já pediu, o cupom vale para você para isentar do frete. Então, capricha. Qual é o cupom? O Santos Cache, o cupom. Olha lá. O QR Code está na tela para você baixar aí o Zé Delivery. Vai no Apple Store, baixar. Fala alto. Eu pedi. Fala alto. Brahma Duplo Malt. Os caras estão pagando na frente. Posso servir? Pô. Então, tá bom.